Olá comandante bem-vindos a mais um vídeo agora no fs economy estamos aqui na verdade somos dois dois eu estou aqui com o subscritor do canal o Miguel vai estar aqui o ar comigo e vamos estar a ver nos um ao outro eu voltar no fs economy ele ainda não porque ainda não conseguiu a conta dele portanto agora se calhar até vai demorar um bocadinho e vamos então do Porto até Aveiro novo não é Miguel não sei se quer dizer e olá o pessoal era lá boa bom dia neste caso e esperamos que tenhamos um bom voo de certeza com um instrutor deste calibre de certeza que isso vai acontecer até já é verdade temos aqui bom tempo então eu tô aqui na parte do fs economy no lppr que é o Francisco Sá Carneiro então o que eu fiz foi chegar aqui ao Cessna 172 Sky Rock aí pôs aqui a lugar eu ganhei o dry seco portanto eu vou ter que pagar o combustível eu mesmo e depois escolhi aqui o Cessna Sky Rock tem quatro lugares um é para o piloto portanto podemos levar três passageiros eu vou levar estes três passageiros aqui para Aveiro portanto o nosso voo vai ser a Miguel o nosso voo vai ser então de lppr até Aveiro que é é o PVA eu não sei se quer já pôr no gps ou alguma coisa assim e vamos por aqui depois eu vou pôr fly for Travolta Airlines que é para o dinheiro contar já e a volta Airlines não tem dinheiro na conta então eu vou ter que passar dinheiro para a conta da Travolta Airlines antes de começar aqui este voo e a hora-se da conta Travolta para a Travolta Airlines exatamente pois vocês têm clicar ali depois vamos passar o que é se calhar mil mil dólares e transferir portanto agora a Travolta Airlines já tem aqui o dinheiro ótimo então depois é só ir aqui a mais flight estes aqui já estão na loading aérea e já estão a partir quer dizer que tá tudo tudo ok temos aqui o Cessna tem 30 porcento combustível eu vou por mais um bocadinho de combustível portanto o mais barato é este aqui do Jet Base Porto e nós vamos encher 50% que são 27 de galões o refio e aqui eu já não preciso fazer mais nada também tem aqui o mapa do Windy só para ver se estava muito nublado ou não porque a gente tava a pensar voar no Japão mas a questão do Japão é que está bastante nublado aqui onde a gente queria voar que era o pé de Tóquio portanto acabamos por ir para Portugal vamos abrir isto no último vídeo perguntavam como é que se fazia os passos todos portanto está aqui uns erros é normal funciona a mesma eu não vou fazer start flight ainda vou só preparar o meu voo e entretanto vamos já combinei portanto o Miguel vai estar aqui ele é este avião verde eu vou escolher aqui o Sky Rock o acesso na na tá aqui e vamos querer este e vamos então de LPP R o Francisco sacaneiro até Aveiro e o Juco e que a hora LPA V exatamente São Jacinto portanto é muito rápido este voo 22 minutos e podemos fazer fly isto agora vai carregar mas depois não se esqueçam de começar o voo também no FS economy senão isso não vai funcionar consigo eu já tô aqui também eu vou só então começar o voo no FS economy tem que ser a questão e depois start flight e depois dá um erro mas em princípio o voo começou exatamente eu já tô já paguei 13 cêntimos de aluguel disto espetáculo pois é nós estamos em pistas opostas e aí para lá que eu consigo tô na pista 17 Será que é o estado do tempo que eu não tenho isto no estado do tempo real e hoje já tô a ver aqui e pronto pronto já arrancou aqui a asa direita e eu sou um aluno né tem que ter isso em conta e agora deixei de ver pois estou em cima de ti a atenção eu vou ir para o outro lado pronto já tá tá ok ok já tô a ver bom então vamos então vamos preparar não é aqui para a partida e a ovel é tá tudo ok então eu vou vou descolar e vamos a isso e eu te coloquei do lado direito se quiser também vamos os dois juntos vamos vou sair e depois eu não tenho o check-list deste avião eu costumo rodar aí à volta dos 60 nós não sei se eu acho que eu faço corretamente ou não mas naquela parte da velocidade dá para ver quando está em branco que nós não vamos entrar em perda portanto em princípio não será muito longe dos 60 nós eu não sei se o Miguel sabe qual é que é a velocidade ou não eu acho que a 60 nós vamos é o que eu tenho ouvido né então eu não acho que estamos estamos bem eu vou tirar os teclapes E aí e a torre também está a dizer alguma coisa não não e eu estava não vai me ligar eu já não tenho ligado é se calhar é isso eu vou ligar e ver se a torre diz alguma coisa e realmente esta paisagem não tem nada a ver com os outros simuladores antigos dá a mesma sensação que estamos nos céus do Porto não é espetáculo eu vou ver lá minha direita vai muito mais abaixo eu tô 800 pés 800 eu vou subir quero que eu não sei o que é que é fazer é vamos subindo até os quatro mil eu vou também não é muito grande e a gente também pode seguir aqui a costa tava se calhar é o mais fácil é e depois tá 1500 não é eu consigo agora ver eu ainda sei que são mil e duzentos mil e duzentos é então aqui a informação não aparece corretamente é mas a torre não fala comigo e eu não tenho eu tenho este ligado e como é o copiloto mas eu não tá a falar e não percebo enfim e eu vou responder o atalho disto é no scroll lock que é um atalho muito estranho e o mouse de me falar e gerenciar comunicações rádio tá ligado tá se calhar não sei pode ser das opções de realismo não é mas eles agora acho que já não me vão chatear mais até aterrarmos e eu abaixo o ligado estou a vê-lo à minha frente continua um bocado baixo está a 1.600 pés eu também não tá muito baixo não eu tô 1.800 eu vou subindo vou subir na gente pode ir até 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 os quatro mil engraçado isto estou a gostar é uma experiência única tá giro tá giro agora aqui vamos entrar mais na zona do porto não é tem mais casas tá engraçado o andante eu tô a utilizar o trim sim sim ok eu tava aqui a ver um estádio é daqueles que se eu fiz o vídeo e estamos a passar por cima dele então não sei qual é que é esta equipa de futebol mas tem o estado da volta não não deve ser não é isto aqui é para a zona do porto norte do porto não estou a ver o estádio não sei que chegou a instalar aquela é a dona dos 17 estádio é mesmo aqui a nossa esquerda um bocadinho atrás eu tô a ver eu quando digo sabe que eu acho que é que o modo eu devo ter instalado mal como eu disse também não consigo ver o do algarve caralho também não vai pois é pois se calhar foi tem alguma coisa mal tá já nós ver isso não tô a ver lá não tô a ver estado em nenhum aqui tá ver sim sim então é melhor vou já virar aqui um carinha à esquerda para a gente seguir aqui a zona da costa e já vou a dois mil pés e eu já vou a dois e 800 então se calhar por ambos nos 3.000 eu tava a ver se não pois também fica alto e a gente não vê a paisagem o que é a hora 3.000 E aí é exatamente eu vou agora 2.300 vou chegar também eu já tava muito na água pois é hoje queria lhe dizer que aquele jogo que a gente falou eu acho que falei consigo da pesca que é pesca no Atlântico Norte tem barcos nós começamos com um barco pequenino pois tem barcos maiores eu sempre consegui arranjar arranjar esse jogo então vai ser amanhã já por nós é amanhã para quem tá a ver para você ver este vídeo pode não ser mas é na sexta-feira que o jogo vai lançar e aquilo parece muito correr e a nos time não sabe sim sim eu pois põe lá o link no vídeo tá ótimo eu posso lhe dar o link é melhor do que o que nós ficamos agora é assim a de grande diferença é que tem barcos aquilo é pesca a linha não é o outro a gente em barcos temos peste que é puro por restão e temos pesca por o arpão tem vários tipos de pesca tá engraçado e eu tô agora a chegar nos 3.000 então vou começar a baixar o nariz eu tô a 3270 3270 E aí o cara tava a olhar para trás pois tá aqui ó não vai e agora é a questão da gente dar com os trims não é é o que eu tô a fazer e velocidade é sei lá vamos aqui a 90 nós uma coisa assim se calhar é eu vou no venta é até eu também já tem uma ótima e eu tô já a ver um aeroporto à nossa frente não sei se será isso ou não é deve ser e aqui nesta zona não deve ver mais nada né e eu vejo descubro aqui pelo gps se aquilo não é e aí ah não aquele ainda não é e eu não sei que ele é LP e N não sei qual é que será e aí o que é o altímetro que tá me a mandar vou por aqui Mas isto é muito bonito ver as casas aqui de cima Eu estou a ver ali o Rio de Ouro Está lindo É completamente diferente dos outros fly É verdade Não tem nada a ver Eu parece que estou a dar um passeio consigo Pela costa, pronto Nós somos ricos, temos cada um o nosso cesta E resolvemos partilhar Está brutal Eu faço ideia estes jogos daqui a 20 anos Quando eu já não estiver cá, mas pronto Deve ser Mas evoluiu muito, isto evoluiu muito recerto Comandante Eu já lhe disse a minha idade Eu sou dos primórdios Não tem nada a ver uma coisa com a outra O primeiro que eu vi foi o 98 Que era, foi dos primeiros que era já em 3D Porque os outros antigos era, era duas dimensões Claramente O 98 era engraçado Mas este aqui não tem nada a ver Dá para ver a luz do sol Dá para ver a janela embaciada Tá, tá friscada Alguns, alguns têm de dadas Parece que alguém pôs lá uma de dadas e não tirou É, não é, é muito realista Muito realista Eu entretanto já vi aqui pós 3.100 Sem querer, já estou aqui um bocadinho alto Mas eu vou descer O aluno está a distrair o professor É, a paisagem também distrai um bocado Estava aqui a olhar para a janela Está muito bonito Está, assim dá gozo Eu gosto, assim De voar E olha, apanhamos um bom tempo Estamos aqui com o tempo real E está muito bom tempo Espero que todos os que nos veem Consigam o uso de ferro verde Disto tudo que nós temos agora Estas paisagens, estes voos Então quando eu tiver o Fly Economy Vai ser brutal também Pois é E voar a tona Na Travolta Airlines Vai ainda vai ser melhor Vamos pôr aqui o trabalho O que manda entrar a volta rico Coisas viagens Este, este voo já vai contar por lá Portanto não sei quando é que vamos ganhar Mas no final do voo já vou dizer Então já vai para os cofres da Travolta Airlines Agora um avião destes Se a gente quiser comprar para a Travolta Airlines Custa para aí 160 mil dólares virtuais Portanto ainda temos que fazer aqui alguns voos Mas se for muita gente a fazer Isto é rápido Já tem alguém ou não? É, ontem fui ver ainda não Porque eu acho que eles estão na mesma posição Aí com o comandante Miguel Eles pediram a conta Mas que ainda vai demorar uma semana ou duas É chato Era o que o comandante estava a dizer Estamos naquela expectativa É pá, quando é que a conta vem E depois, cada dia que passa É mais um mês que passou É, depois é o pior É o pior Eu lembrei, eu só esperei dois dias E passei um dois meses Então quem tem que esperar dois meses Deve por ser duas décadas Depois lá Pode ir o comandante Pôs lá aquele exemplo dos 20 minutos Eu pensei que fosse um desses sortudos Não fui Naquela altura havia pessoal assim Não é? Agora com o novo simulador Eles têm tanta gente a entrar É difícil Eu desci um bocadinho Enfim Estamos aqui na conversa Mesmo assim dá bem para ver o seu avião Dá Eu vejo bem o seu que estou atrás Depois eu tenho que sair do avião Dá para ver ali as luzes Entretanto, eu estou aqui mesmo a sobrevoar o tal LPIN Não sei bem que era o porto seja este Mas já vamos a meio caminho Espinho Espinho, ok Então é isso Também é grande Eu acho que Eu acho que é espinho Ah não, base aérea de Ovar Ah, então faz sentido Ok Pronto Base aérea de Ovar Pois é, eu também achei a pista bastante grande Achei que poderia ser base aérea Que eles para aterrar aqueles jatos grandes Eles precisam das pistas compridas Então faz sentido É por falar em aeroportos Saiu agora um aeroporto novo Que é até grátis Que foi também um usuário que criou Acho que é para Castelo Branco Eu já o descarreguei ainda não instalei Mas depois faça aí um vídeo É isso É que me pôs dizer Acho que é isso Exatamente, nós estamos ao pé do Ovar LP ou V Mas nós já passámos o IAN Que deve ser então um espinho Mas não era esta grande Era uma pequena Está engraçado, dá para ver Eu acho que isto é o estacionamento dos aviões Não é Não sei se consegue ver daí ou não Temos a táxi E depois temos umas bolinhas A sair do táxi Todos muito separados uns dos outros Isto é igual a Monterreal Eles também fizeram isto assim Rapaz É para estar lindo Parece que estamos a ver ao vivo É verdade Impressionante Eu não sei o que é que o Miguel acha A minha teoria será por causa dos bombardeamentos Se cai uma bomba não Não arrebenta os aviões todos Exato, eu também acho É, não é? Faria sentido se fosse isso Claro Em quantos FPS é com o seu jogo? É, eu tirei agora a janela dos FPS Mas normalmente 30, 30, 40 é por aí É o que eu tenho 40 Acho é bom Eu acho, eu acho que um jogo deste Acho ótimo Eu tenho, eu tenho tudo em full Ah, então é excelente Então tem uma máquina da NASA Depois eu disse Eu tenho isso excelente Porque eu, pelo que eu vi de vídeos Também no YouTube É difícil ter mais do que 40 FPS É É Só se eu tirar as coisas todas Não é? Pois é Tudo no Ultra Eu tenho tudo no Ultra Tudo Mas se achar que está afluente Assim, mais vou ter qualidade Eu acima dos 30 Para preferir qualidade do que estar Com mais FPS Ah, eu tenho imensa qualidade O jogo não trava É fluido E tenho umas imagens Que eu gosto de ver, pronto É por isso que eu tenho o jogo É por isso que eu tenho o jogo Se não estava Continuava no Flash Simulator TX, não é? Pois Tem mais aviões e coisas assim Exatamente E tem mais programas de treinamento É verdade Os tutoriais são fraquitos aqui Eu já os fiz todos Se tem pouca coisa Tem pouca coisa Tem 8 8 ou 9 Tem muito pouca coisa Você já anda a dar a volta ali Comandante Eu estou aqui a seguir pela Ah, apareceu-me a ilusão de óptica A ilusão de óptica Pensei que estava a dar a volta Não, não Nós agora temos aqui a chegar ao Aveiro A zona da Aveiro É É Estamos a 13 milhas náuticas Do aeroporto Ah, pois Dá para ver exatamente a distância, ok É porque eu pus no... Não fiz o voo Mas pus no destino No GPS No GPS Eu também fiz isso Aqui o meu ETS é a 7 minutos Portanto, estamos quase lá É, 7 minutos, exatamente Eu cada vez percebo mais do Garmin Mas ainda... O do lado direito ainda tenho muito que aprender Mas pode-se mexer em todos os botões Ele mexe em todos os botões O do lado direito é mais para o motor, não é? Há por cá, estávamos a falar do EGT O meu agora está toda a esquerda Está a ver o meu está toda a esquerda E o seu? Também Eu vou tentar tirar aqui alguma mistura Então, fecha lá Ah, está a ir mais para a direita Estou agora a 80% 70% Continua a ir para a direita Estávamos, calhar, demasiado rico É o seu está a ir para a direita também, ou não? Tirou? Diga, não, não ouvi Quanto é que tirou? 75% Eu agora estou nos 60% E ele está... Duas casas à direita Vou por 60% também Já tenho Então, neste para ver É capaz de mexer Não mexe, pá Será que o meu está estragado? Pois devia mexer, não é? Não me vejo Não me vejo Não me vejo Não me vejo Não vejo porquê que isso não mexe Não me vejo Nada A gente está a ver Aquele que fica ao lado do... Sim, a seguir ao óleo A seguir ao óleo Para baixo Vé pá, então se calhar Mas está estragado no seu E não está no meu É que é estranho Nós temos a mesma versão do jogo, não é? É Não me vejo Não me vejo, pá Nada Que cena Esquisito Sei que eu não consigo cumprir Aquela aula que o comandante deu Sobre... Ah, está a subir agora Mas muito pouco não Desapareceu outra vez Está toda encostada à esquerda Pois então aí Aí qualquer problema, não é? Vou tirar um bocadinho Vou lhe pôr 75 Deixa eu ver A ver se há alguma reação Não, é pá Não, não dá para perceber Porque é como eu não dá Não sei Eu acho que isto não tem influência nenhuma Mas sabe o que é que é o Pitohit? O Pitohit é um tubozinho O Pitohit é um tubozinho que mede a velocidade do avião Quer dizer, o Pitohit é um tubo O Pitohit é um aquecedor E mexo É, tento ligar Se bem que eu acho que isso não tem influência Mas como está no inverno Isso é mais para a velocidade Se viu Será por isso? É, pá, não sei Pois é estranho, não é? Às tantas É, pá, não sei Eu espero que nos ajudem depois aí nos comentários Aí os pilotos que veem isto O Pitohit o que eu sei é um tubo que às vezes é nas asas Não sei onde é que este tem Que entra o ar por lá E aquilo mede a velocidade do avião Só que com altitude congela E deixa de medir a velocidade Então se nós ligarmos o Pitohit Aquece e descongela E nós conseguimos ver a velocidade E o EGT é o exhaust Que é o tubo de escape Gas temperature É a temperatura A saída do tubo de escape É, pá, não devia ter A ver com isso, não é? Mas às tantas Está ligado Se funcionou do seu Ainda bem Mas pouco Eu já lhe pus mais um bocadinho De mistura rica Então agora está com que porcentagem? Agora Estou com 74 74 E o EGT aparece onde? Mais ou menos Está no botão Está encostado à esquerda Comandante Então também Não era disso Para não Vou desligar aqui O Pitohit A ver Está aberto Não mexe Não mexe Estranhamente Houve uma coisa que eu fiz Agora quando escolhi Que não lhe disse Não sei se tem alguma influência Ou não É que eu liguei A bomba de combustível Na descolagem Agora Eu acho que isso não ia ter influência Na temperatura dos capos Mas eu sei lá Eu sei lá É o pé das luzes É mesmo ao lado do Pitohit O Pitohit está verde Afiou o Pamp Está do lado esquerdo Ligo esse Eu já desliguei o link Só para levantar voo Ah é Não sabia E acho que para aterrar também Isto tem checklist É verdade Só que eu acho que a checklist Aqui não ensina a aterrar Ensina take off Mistura rica Before take off Before take off Flaps Acho que aqui não fala Mas o que nós vamos ter que começar a descer Já estamos perto Aeroporto O meu pés abaixo de si Então já está mais adiantado Que eu já estou ali a ver o aeroporto Eu vou falar com a torre para verem que Em que pista é que a gente vai aterrar Então São Jacinto Ah eles não têm torre Não têm torre Então a gente vai ter que ver pelo vento Para o vento está a 16 graus Portanto nós vamos ter que dar a volta toda E aterrar de lá Vamos ter que aterrar de lá para cá Não sei se já está a ver a pista ou não O sul e virmos para norte certo? Exatamente Exatamente Eu vou ter que descer bastante Vou já desligar até o próprio motor Meter isto no mínimo Eu estou agora a 200 e 2500 pés Assim aqui É uma atmosférica Eu não lhe tenho que ensinar assim não é comandante Pronto Temos que pôr o barómetro não é? É o barómetro exatamente É no B Pois eu estava com isto errado Eu estou a 2200 Depois temos que pôr a mistura rica também Antes de aterrarmos Ligar as luzes da aterragem Eu fiquei com elas ligadas Táxi não Táxi é só mesmo quando estamos a fazer o táxi Quando saímos da pista Então a final approach speed Eles dizem aqui que é entre 60 a 70 nós Eu já não estou a ver o seu avião Ah está atrás Para dar tempo Parece-me que estou um bocado alto E daí talvez não Estou a 1000 pés Estou a ver Já consegui pós 70 nós Está em um tempo muito bom Não sinto vento nenhum aqui 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 Ok, estou quase. Pista 35. Olha, este é um novo. Não consigo ver daqui. Não é 35, exatamente. Ok, 65 nós. Vou começar a levantar o nariz. Pronto, já estou no chão. Agora eu vou tentar sair da pista, que é para ter espaço. E vamos ver aqui a aterragem do comandante. Eu já saí da pista. Portanto, está à vontade. Eu vou segui-lo aqui com o meu drone. Agora está, espetáculo. Não, não sou o melhor exemplo do comandante. Mas enfim, vou tentar fazer o meu melhor. Isto é muito engraçado seguir os outros aviões com o drone. É? É. Depois eu vou ver logo a imagem. Eu vou já aqui para a zona do touchdown. Fica aqui à espera. Espetáculos. Depois dá para aproximar. Dá para filmar a zona da aproximação. Depois vai ver aqui a sua aterragem. Depois vai ver aqui a sua aterragem. Ah, que espetáculo. Eu sei que posso pior. Obrigado. Deu para ver, deu para ver bem aqui à aproximação. Está muito engraçado este drone. Comandante Miguel, muito obrigado pelo voo. Eu vou ter que fugir deste vídeo porque tem que ir fazer o almoço para a minha família. Se não, ninguém come cá em casa. Está bem. Obrigado, comandante. Até à próxima. Até à próxima e obrigado aí em quem viu. Portanto, se são novos, subscrevam. Deixem o vosso like. Juntem-se também ao FS Economy e à Travolta Airlines. Vai demorar um bocadinho o registro, mas é normal. Vão ter que ter um bocadinho de paciência. E depois, quando tiverem, é só procurar pela Travolta Airlines. Juntem-se lá a nós. Entretanto, quando vocês tiverem, já devemos ter alguns aviões lá. E vamos começar aí umas linhas aéreas muito bacanas, não é? Certo, malta. Então, até ao próximo vídeo. Fiquem bem. Adeus.